Cara, tu tem que aprender, pai, a deixar a tua personalidade que fala tudo errado. É, ele fala, não, nós estamos aqui hoje para nós conversarmos sobre algo muito burocrático, agrático, é que sobre a, entendeu? A fotografia e a fusão da luz e a luz de Rembrandt. Olha o talento, o talento da nossa família sendo mostrada ao vivo, sendo mostrada ao vivo o nosso talento, não o seu. O Ednei está com uma personalidade complicada, cara. Nem sei se o Ednei está mais na live, olha lá, só tem três, um é meu pai, um é minha mãe. O cara deixou de ver, desistiu. É, vacilou, vacilou. Eu já joguei muito podre no ventilador aqui hoje, entendeu? É outro.